MÚSICA É, gente, acontece, um animal quente, ela tava tentando acalmar ele ali, ela vai continuar, né, vai continuar ali pra terminar a prova, pra direcionar, pra mostrar pro animal, e vai sair daqui sendo aplaudida, né não, gente, porque não é fácil você pegar um animal e vir aqui com ele, eles ficam nervosos com o barulho, com a luz, eu tenho certeza que da próxima vez vai ser bem melhor, parabéns e boa sorte J.B. Berrante, animal renda o link, vai trabalhando, Ju, tem que tocar, Juliane, vai pra cima, vai no segundo, acabou, ela tem garrafo, finalista, vai lhe perder, finalista, toque, vai trabalhando, foco legal, Juliane, trabalhe no meu coração Vai pra cima, Manuari Ferreira, vai trabalhando na disputa final, ela vem buscar a pregação e dinheiro, é salvatório de três pontos, trabalha, Manuari, Tem que tocar, senta na sala, deixou virar, vai barulho, Magaçu, vim pra coela J.B. Berengu, vai ter crescimento de ganhada, vai pra cima, Karina Bergamo, deixa pra trás, vai trabalhando penalizada, não de ação, Karina, tem que trabalhar, tem que tocar, tem que pontuar, tem que baixar o tempo, Karina Senta na sala, trabalhou legal, na reta final, Karina Bergamo Senta na sala, com 22 milagros, vai para o primeiro, 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 tem que tocar, tem que buscar, tem que baixar o tempo, e o Zanama no terceiro, incentiva o Abiaçu. Elisandra Mara, guerreira dos três, tampouro e ganhado de seu fiel, os jogadores saibó. Vai trabalhando, Elisandra. Em cima da Rotas Top Country, ela defende 27, 2, 0, 5. Trabalha legal, tem experiência, sabe tocar. Júlio de ação, Elisandra Mara. Volta nas pistas do Brasil, o Abiaçu. Vai pra cima, Gabi, galera, você fabrica a parede. Jandazinha, animal inima dona, vem defendendo 27, 1, 0, 8. Ela vem em segundo na soma geral. Grita no Abiaçu. Faz barulho. Infinitiva, Gabriela, na parede. Viva, 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 montando mais uma flex. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Tem que tocar, tem que conduzir. Vai buscando o melhor ponto da pista. Vai trabalhando, vai administrando. Esse papamanda, ela tem experiência. Trabalha legal. Só que daí é campeã. Ama, ama, ama carotis! Beleza! Olha, eu estava procurando mas um pouco mais que um novo cara que uma outra face. Alguém que seria forte e verdade. Se inscreva no canal e ative o sininho.